A Corregidoria do Conselho Nacional de Justiça vai apurar um desembargador no caso que envolve o advogado Rodrigo Tacla Duran, que é réu em várias ações da Lava Jato. Está lá no nosso site, já trago aqui alguns destaques para você. O CNJ quer saber se o Maurício Maluceli teria descumprido a decisão do STF por restabelecer a ordem de prisão de Tacla Duran na Operação Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, do qual Maluceli faz parte, nega que o desembargador tenha decretado o retorno do advogado à prisão. O Corregidor do CNJ também quer esclarecer se houve falta disciplinar por causa dos vínculos do desembargador com a família do ex-juiz federal, atual senador Sérgio Moro. No último vídeo que fiz sobre esse tema, eu disse que o CNJ deveria investigar o desembargador do TRF-4, Marcelo Maluceli, devido ao seu envolvimento com a família do Sérgio Moro. Pois bem, como vocês viram, o CNJ vai investigar o desembargador, não somente pelo envolvimento familiar com o Moro, que é muito maior do que todos nós pensávamos, mas também porque ele não poderia ter invadido a competência do STF, ou seja, o TRF-4 não tem competência para anular nenhuma ação, porque o Lewandowski já tinha suspendido as ações penais contra o advogado. Ao analisar o pedido da PGR, o ministro Ricardo Lewandowski verificou que, ao menos nesta fase inicial, a competência para a supervisão e apuração dos fatos noticiados é do Supremo. Essa foi a última decisão de Lewandowski, tomada ontem à noite, antes de se aposentar. O TRF-4 sabe que fez besteira, tanto é assim que, retirou da página oficial na internet essa nota que vocês estão vendo na tela, e que foi divulgada na quinta-feira, que dizia que o advogado teve a prisão preventiva restabelecida. A verdade é que o TRF-4 sempre apoiou, e deu suporte às decisões do Sérgio Moro. Porém, como extrapolaram suas atribuições, a proteção ao ex-juiz ficou muito explícita, ainda mais com o envolvimento familiar do desembargador com o Sérgio Moro. Agora, o desembargador está inventando uma narrativa, para dizer que não mandou prender o Tacla Duran, mas a verdade é que ele indiretamente fez, e agora será investigado por isso. De qualquer forma, como o próprio desembargador voltou atrás, foi marcado para a próxima terça-feira o depoimento do Tacla Duran, contra o Sérgio Moro, e contra o Deltan Dallagnol. Ele já prometeu bomba. Agora é aguardar e conferir, se vai se confirmar a promessa. Desde que deixa o Brasil há anos com o auge da Lava Jato, Rodrigo Tacla Duran disse numa entrevista a mim e a um jornalista chamado Ricardo Baltazar, que ele foi procurado por um advogado sócio da Rosângela Moro, e este advogado disse que se ele pagasse para este grupo, para ele, este advogado conseguiria livrá-lo da Lava Jato. Clareando, advogado do Odebrecht, deixa o Brasil, dizendo que foi alvo de uma tentativa de extorsão. Ele tinha mensagens e ele tinha outras coisas desse sócio, da mulher de Sérgio Moro, que ele apresentou. A Lava Jato sempre tratou, quando Moro era juiz, este homem como um bandido, tentando jogar fumaça sobre o trabalho da operação. Agora, que Moro é político, que aconteceu a Vaza Jato, houve a troca e a saída, inclusive, de Deltan, que também é político, este homem voltou a colocar suas informações a serviço de uma investigação. E esse juiz, que é desafeto de Moro, eu estou colocando tudo bem claro aqui para vocês, para vocês saberem exatamente como estão as relações, autorizou que ele voltasse para prestar depoimento. Logo após essa decisão, um juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, que era a instância revisora da Lava Jato, que sempre deu suporte aos atos de Sérgio Moro, exarou uma nova ordem de prisão para este advogado, para que ele não pudesse voltar ao Brasil e ele não volta. Quem é este homem? Ele é pai do sócio de Sérgio Moro, numa advocacia. Sérgio Moro, por ter foro privilegiado, e por ter toda essa proteção de uma instância do judiciário, e também por ter uma certa proteção da grande mídia, acha que sempre vai se safar, e também acha que pode falar qualquer coisa porque não será punido. Está se achando a última bolacha do pacote. Sérgio Moro disse, explicitamente, e sem apresentar nenhuma prova, depois da sua fala, que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. Pois bem, depois tentou se explicar, e dizer que a fala foi tirada do contexto. Gilmar Mendes, estranhamente, se calou. Talvez para não dar mais palco para o mesmo. Lembrando também que, dessa vez o Gilmar Mendes não respondeu, mas existem várias falas dele, contra as ações do Moro, e do Dallagnol. Ou seja, essa briga não é de hoje, e tende a se agravar. Muito clara, e o Intercept está aí para confirmar, e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário. Mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na corte de colchão. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. feitas por gente como o Dallagnol, feitas por gente como o Moro. Ainda, e aí acho que faltam, das associações, da OAB, a própria Justiça Federal teria que estar fazendo meia culpa. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como o Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge? E que tem uma concepção fascista do processo penal. Que os próprios procuradores chamavam o Código do Russo. Isso. Que podia ser o Código Soviético. O apelido do Moro. Um juiz medíocre escreve mal, domina mal o direito, não compreende direito as coisas, se corrompe completamente, se vende para um lado político, vai ser ministro, faz a coberta de todo tipo de bandalheira e molecagem e ainda quer se apresentar para o país de chibata moral com esse único tema. Toda vida que você olhar um cara falando demais desse negócio, que eu sou o chibata moral, pode acreditar que aí tem um pilantra. E o camarada sai recebendo homenagem de potências estrangeiras que são beneficiárias imediatas da destruição do tecido produtivo nacional, gravatinha uma boleta. Isso é um juiz, isso é um político. Porque o Brasil é o único país do mundo que destrói empresas em nome de combater a corrupção de pessoas. A grande crise de 2008 nos Estados Unidos foi basicamente uma grande fraude no mercado de secundária de hipotecas, o chamado subprime. E o governo americano foi lá e protegeu todas as empresas, puniu os... Mas obrigou a mudança de controle, fez o diabo. O mundo inteiro protege. A Alemanha, a Volkswagen, se envolveu num escândalo global de falsificação de indicadores de poluição, que é um assunto sério hoje, a questão ambiental, aquecimento global. Enfim, a Alemanha tem um protagonismo nesse negócio. Foi lá todo mundo punido, protegeram a Volkswagen. Enfim, nós aqui, quando eu percebi o despudor com que se destruíam expertise, eu comecei a desconfiar que alguém estava ganhando com isso. E não deu outra. A minha paranoia foi acudida por uma entrevista, inacreditavelmente sumiu a entrevista ali naquela coisa, mas foi uma entrevista publicada pela revista Época. Do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ao tempo do Barack Obama. E o embaixador dos Estados Unidos no Brasil diz com todas as letras S e R's, que o governo americano estava muito incomodado com a projeção de poder do Brasil pelo mecanismo corrupto que o Lula tinha montado de projetar empresas para subornar políticos e governantes via financiamentos espúrios de campanha e financiamentos regulares de obras de infraestrutura, aí Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, não sei o que e tal, e que os americanos, então, resolveram acabar essa festa.